Hello, galerinha do YouTube! Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje vamos pra onde, Marido? Sabemos não. Não sei. Não sabemos aonde vamos. Hoje é um vlogão do dia. Se inscreve no canal, ative as notificações e bora lá com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E essas colherzinhas aqui, ó. Olha! Essas aqui, ó. Escrita ou coisas. Esse aqui, achei legal. É aquele batimentos ali. Galera, a gente tá pegando beco. Eu dei uma olhada lá, mas eu não gostei de nada não, assim, tipo... Nada... Pra que tu, assim, pra falar assim... Vou usar isso. Mas é bem legal a loja. É aqui na Praia Grande, na Kennedy. Muito da hora. Tem muita coisa. Mas tu vai ali. Vocês vão acompanhando aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Música Olha que da hora isso aqui. Música Música Olha que legal. Música Ah então, é desses quadrinhos aí. Lado dele, lado dele. Ah, meu lado é o teu. Viu? É, esses quadrinhos que eu quero pôr lá em cima. Esse aqui é um monte de lápis, né, preta? Música Olha que lindo. Música Música Ah, esse daqui eu gosto também assim, ó. Música Aquele ali eu gostei. Música Isso aqui não. Ah, esse aqui também é bonito, ó. Música 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 Galera Galera, estamos prestes a passar na ponte. Pense, pense no medo que eu tenho de passar nessa ponte. As tábuas da pontinha ficam assim. Tem medo, Maria, de passar na ponte? Não. Tem não, mas eu tenho. Então bora que eu vou mostrar a ponte pra vocês. Música 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 Olha isso, meu irmão. Essas tábuas velhas. Música Ave Maria. Música 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 Gente, só passei aqui pra mostrar, porque eu não passo não. Música 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 Piconha aí maminha. Aí sim, você tá passando. Tira a boca, mãe. Ah, isso é minha cara. Olha esse aqui. Olha esse rosa preto. Tem esse rosa. É aquele feião grandão? É. Não, pra mim. O letreiro de ônibus. Da hora. Estilo... Estilo Maria. Esse ficou da hora. Não ficou mal? Não sei. Não é nada. Estilo, cara. Tem esse espelho? Estilo. Acho que você pode comer esse. Eu adoro. E esse aqui, meu. Ficou legal? Não. Fica muito grande. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que bonitinho esse preto, né? Então é só isso? Pode chamar o Uber? Pode. Olha esse aqui. É. Isso aqui também é uma da hora. O que é de tempero? O que mais é um negócio? 150 reais. Que lindo. bonito, né? Um churros. Bora comer um churros. Que é de praxe nós comer churros quando eu comer. Quando vem aqui no centro, vamos ter que ver. Bora embora. Bora embora. Gente, já chegamos em casa. Temos muitas coisas para fazer aqui, né Marília? Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. E é isso aí, galera. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. Se inscreve no canal. Vamos ficar com um óculos novo até de noite, né? Que nós é desses. Tchau.